Tá mó perto no coração quando eu lembro dos mano que estão privados Se jogaram na emoção e hoje se encontram trancados Mas tenho muita fé que a liberdade vai cantar E logo menos os parceiro aqui na quebrada vai tá Tem vez que tô escutando um som e aperto o coração Na minha cabeça, oi, venha forte, lembrança dos irmão Nós correndo atrás de pipa, aprontando e jogando bola Os menor era ruim, sempre cabulando ala Já moleque que era envolvido, roubava, traficava, ostentava Confiando sempre em Deus e no oitão que nos cotava E no oitão que nos cotava Os parceiro tá privado, mó revolta do caralho Tô ciente que a liberdade hoje vale o preço mais caro E nós é contra o sistema, tá tranquilão Porque nós tá revoltado em meio a tanta opressão Tem vários menor que já tem uma visão Que tá nessa vida louca, já cresceu nesse mundão Mas também tem uns que são tudo emocionado Os que vira bandido quando fuma um baseado Todo lucro do crime é pouco Quando o preço é só liberdade Cri-se quebra e o escadeado Os parceiro agra das grades Se jogou na vida do crime Tava achando que era bombom Agora pega o entendimento E eu tô te passando a visão Lembra quando sua velha dizia Pra você parar de traficar Uma hora sua casa cai E eu que vou ter que te visitar E eu que vou ter que te visitar Ó 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